Olá povo de Nova Friburgo, aqui quem fala é Alexandre Kinnoploch, deputado estadual. Acabei de redigir, neste momento, um ofício ao governador Wilson Witzel, pedindo a intervenção na saúde na cidade de Nova Friburgo. Nós temos hoje uma situação gravíssima no hospital Raul Sertã, que tem ali como entrada toda a área de saúde, não só de Nova Friburgo, mas também da região. Mas mais do que isso, nós estamos vendo a administração pública nessa área, na área de saúde Nova Friburgo, em colapso. Já tivemos uma secretária que saiu após denúncias, e agora outra que saiu também por não conseguir nesse seu papel de limpar a casa. Bom, a situação é gravíssima. Não cabe outra alternativa que não seja o Estado cumprir de acordo com o artigo 355 da Constituição Estadual e intervir. Tenho certeza que nós precisamos dar uma resposta rápida à sociedade de Nova Friburgo, que não aguenta mais a saúde de péssima qualidade que se encontra nesse momento.